Música Eita porra! Meu Deus! Meu Deus, que interagüeado, mano! Para! Para! Não! Eita porra, mano! Eu vou ficar doido, mano! Eu vou ficar doido, eu vou ficar doido, eu vou ficar doido, eu vou ficar doido, eu vou ficar doido! Eita porra, mano! O pai tá mitando demais hoje! Calma, bro! Não, mano! Pode ir embora, mano! Tá demais, tá demais, tá demais! Mano, esse interagüeado aí, eu quero ver um vídeo, mano! Eu quero ver um vídeo aí no WhatsApp, hein, mano! Nos grupos aí do WhatsApp, hein, mano! Eu quero ver um vídeo no WhatsApp, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp aí, com esse... Com esse interagüeado aí, hein, mano! MATEI O PIGRIZE! Ai, meu Deus! Olha lá, mano! Eu sou muito foda, mano! Eu sou muito foda, mano! Eita porra! Olha lá! Mano, eu sou muito... Mano, mano! Eu sou muito foda nesse GTA, mano! Mano, eu faço tudo ao vivo, galera, pra vocês, velho! O show, o pai dá ao vivo, mano! O pai dá show ao vivo pra vocês! Eita porra, mano! Só mata assim, ó! De tanque, no oculto! Mas o pai... Mano, o pai dá show, mano! O pai dá um show à parte! Fala a verdade, galera! Quem... Ó! Quem... 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 Quem acha que o pai dá um show à parte... Coloca a hashtag aí e deixa o like, mano! Eita porra, mano!